Hoje, a minha dica no Sonho e Prosa é um compositor do interior do estado de São Paulo, Cleiton Rolo. E aí, meu velho, beleza, cara? Beleza, Renê? Cara, em 2011, saiu lá a Companhia dos Ásperos Tristes. Depois, você soltou um segundo material logo depois, né? E agora, em 2019, agora não, né? Já há um ano. Seu último EP aí, trazendo um pouquinho mais das suas ideias de composição, etc. E o que eu achei curioso aí no seu episódio veranil, né? Até observando as suas canções aí, foi uma... Essa sua maneira bucólica de compor ainda continua, assim, mas ela mudou um pouco de paisagem, né? Me parece que as suas últimas composições, seus outros trabalhos, eles tinham um foco um pouco mais numa crítica ao outro, um olhar talvez mais questionador do comportamento das outras pessoas. E esse parece mais uma leitura interna, sua. Você explora mais, acho que, as suas percepções, as suas sensações. Tem um pouco a ver isso que eu estou te dizendo ou não tem nada a ver? É, eu acho que tem, sim, cara. Assim, eu acho que desde a primeira composição, desde a primeira composição sem ter sido lançada, né? Eu acho que ela explora muito essa coisa mesmo do bucólico e essa coisa aqui da minha cidade, né? Do interior paulista em geral, né? E até esse último lançamento aí, ele também carrega um pouco dessa coisa, né? E eu acho que ele tem, como se diz, ele não tem a intenção de fazer parte de outra coisa, senão esse próprio ambiente, assim, né? E aí, o que eu acho que diferenciou um pouco foi exatamente a estrutura, assim, né? Que eu tentei fazer um negócio mais, uma coisa mais, não sei, uma coisa mais wave, sabe? Aquela coisa que tem uns beats, né? Então, eu tentei dar uma cara um pouco mais, um pouco mais anos 80, assim, sabe? Então, acho que ele, mas poeticamente ele está na mesma linha, ele segue a mesma linha dos outros discos, né? Acho que é meio por aí, assim. E tem também, esse álbum tem a produção, a coprodução, né? Com o Rafael Castro, de novo, né? Um parceiro das antigas aí, né? Sempre te deu uma força nesse sentido também, com o olhar dele, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que você é o cara ali que vai tocar todos os instrumentos, né? Tem aí uma bateria eletrônica do seu lado aí. Eu vejo, assim, o seu trabalho, Cleiton, acho que desde o primeiro álbum lá, é um projeto muito seu, assim, por mais que tenham pessoas que você traga, que, assim, é tudo uma cara muito sua. Você faz questão, vou lá e faço a linha do baixo, eu quero desse jeito. Tem umas guitarrinhas nos contras, assim, que se mantém como uma linguagem sua, né? Desde o primeiro álbum. É muito uma expressão sua, né? É. É assim, né? Eu lido um pouco com a limitação dos instrumentos, né? Porque tudo que eu toco, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, assim, tirando com o ouvido, né? Aprendendo com revistinha de guitarra, com esse tipo de coisa, né? Então, o pouco que eu fiz de aula de música quando criança, assim, eu não lembro de mais nada, sabe? De piano, então é tudo coisa que eu vou aprendendo, reaprendendo de novo, né? Que nem o instrumento que eu nunca toquei, que eu tô aprendendo agora, é a bateria, né? Então, é tudo meio que um desafio, sabe? Então, eu quero colocar minhas coisas ali, mesmo não sabendo fazer direito, sabe? Então, eu gravo o baixo, eu gravo a guitarra, vou gravando as coisas. Engana bem, cara, engana bem, viu? Engana bem, né? E aí, o Rafa, ele me ajuda bastante, porque como ele já tem um know-how de produção, assim, né? E ele toca muito, né? Ele toca muito todos os instrumentos. Então, ele me ajuda em alguma coisa, do tipo, nesse último disco aí, ele criou o piano de uma música, ele criou o beat da própria música Episódio Veranil também, sabe? Então, ele me ajudou nesse tipo de coisa, e deixar com uma característica que eu queria, assim, né? E aí, como eu já conheço bem a produção dele, a gente já se conhece também, né? Desde muito criança, né? Então, sempre rola, né? Sempre rola de fazer esse tipo de parceria, assim. Mas ele é isso, né? Ele coloca aquele, dá aquele molho no que falta nas minhas atrapalhadas aqui, né? Eu jogo pra ele um monte de coisa gravada, tá tudo gravado aqui, tal. Aqui, pra mim, ainda não tá aquelas coisas, mas só que depois ele, né? Faz a mix, a master, ele joga lá uns compressores, umas coisas assim. E aí, fica interessante, né? Ele vai chegando do jeito que eu tava pensando, assim. Muito bom. E esse episódio veranil aí, que é o título do EP e também da música de abertura. E é até curioso, né? Porque você começa ouvindo o EP com uma sensação meio, né? Uma busca por um otimismo, um certo vislumbre. Mas depois, logo na sequência, acaba mudando bastante de figura com essa coisa de caçando o otimismo, né? Uma música que tem esse tema. Da onde te despertou a temática desse EP? O que que te inspirou pra produzir ele? Cara, a temática, eu acho que, assim, eu sou muito, eu sou muito, é, vidrado com essa coisa de tempo, sabe? De, de, aqui em casa eu tenho uma espécie de um mirante, assim. E aí, ali eu, todo dia eu vou lá, fico na, sabe? Aquela coisa, é, aquela coisa bastante ritualística mesmo, de ficar vendo o céu, ficar vendo o pôr do sol e nascer de sol e não sei o quê. Então, eu me prendo muito a essa coisa de nuvem, de, sabe? Então, eu, tudo que eu percebo ali, né? Ou aqui na cidade mesmo, olhando pro céu e pro sol, esse tipo de coisa, assim, me remete a esse tipo de tema, sabe? Umas coisas de, não sei, de, tipo, é, dá um certo otimismo, sabe? Apesar de, né, apesar de tudo que acontece, parece que meio que recarga um pouco a bateria, sabe? Quando eu, quando eu falo disso, quando eu, quando eu vejo esse tipo de paisagem aqui na nossa região e tal, né? Então, eu acho que é tudo meio que assim, sabe? Meio que pira de, sei lá, de ficar, de ficar tendo uma paisagem bonita, ficar vendo cores e tal. Eu acho que, não sei, eu acho que eu trabalho a minha música com, bastante com essa coisa de cor, sabe? Também porque eu sou designer gráfico, então, eu, parece que eu visualizo a música meio com, sabe? Um negócio sempre com as cores, assim, sabe? Eu acho que esse disco, ele tem a cor disso, sabe? Uma coisa, é otimista, mas ele é intimista também, sabe? Então, ele, tem aquela coisa ali, aquela penunda. É o otimismo do Cleiton, né? Que é sempre meio bucórico, assim, com as suas músicas. É, então, é um otimismo mais ou menos, né, cara? Cara, você falou, né, que trabalha como designer, né? Trabalha na comunicação, na verdade, de maneira geral, já há muito tempo, né? E aí, um cara que tá ligado na comunicação e é um artista também, como é que faz pra caçar otimismo nesses tempos, velho? É difícil, né, cara? Você fala em relação à música ou em relação a tudo? A tudo, né? Porque a música é parte também, né? Nossa, cara, é complicado, né, bicho? Eu acho que, assim, cara, esses tempos, né? Tanto tempos políticos do Brasil quanto o lance da pandemia, teve lá a sua serventia, saca? Eu acho que teve lá a sua serventia pessoal, assim, lógico, né? O negócio que... Essa coisa de aprender a viver consigo mesmo, aprender a viver em companhia de si mesmo, né? Que já não tem essa coisa de estar junto com a galera, não tem essa coisa de sociabilizar, eu acho que ela vê em prol de alguma coisa, sabe? Em prol de alguma coisa... É benéfica, assim, pra si mesmo, né? Então, foi interessante essa coisa, sabe? Aprender a lidar com a solidão, aprender a lidar com os próprios pensamentos, né? E se fazer bem consigo, sabe? Então, né? Eu acho que deu pra tentar passar um pouco por cima disso, exatamente tendo esse tipo de pensamento, né? De própria... Ficar feliz com a própria companhia, né? Aí, em relação à música, a música é aquela coisa que te ajuda nessas horas, né? Você tá ali, né? Nossa, vários fins de semana sem sair, vários dias enclausurados e não sei o quê, e a música te ajuda nessa, né? Você grava um negocinho aqui, você aprende uma coisa ali, né? Então, inclusive, com a pandemia, eu posso dizer que eu consegui aprender algumas coisas, sabe? Que em outra hora eu não faria por conta de estar saindo e tal, e rua, né? Então, tem esse lado também, né? Então, acho que dá pra tirar um mínimo de negócio bom aí, sabe? Mas é duro, não é fácil, não. E aí, nesse seu otimismo aí, você falou que já tá produzindo mais material novo, já tá gravando mais coisas, aproveitou que aprendeu coisa nova aí também, e aí fugindo também um pouco desse... um pouco rock indie que você vem produzindo, você disse, né? É, eu tenho intenção de... Tô aprendendo, né? Tô ouvindo muito essa coisa de Carimbó, né? Aldo Senna, os Cordeiros, né? O Felipe Cordeiro, o Nelson Cordeiro, Felipe Cordeiro e o pai dele. Então, eu tô aprendendo tudo isso aí, sabe? Tô fazendo umas guitarras de guitarrada, um baixo naquele estilo, então... a bateria, aprendendo bateria, então aprendendo músicas que eu não faria, né? Normalmente, né? Que eu nunca aprendi, nunca toquei, né? Então, isso já me ajudou bastante. Cleiton, mas rolou um freio de mão muito forte aí, porque você lançou o seu disco no finalzinho, né? De 2019. Era pra estar agora, né? Em 2020, fazendo esse som, tocando por aí. Estourando, cara. Era pra estar estourando, bicho. Pois é, e ficou assim, ficou um álbum muito bacana, cara. Eu queria ver ao vivo também o show, cara. E não tive oportunidade. Como é que vai ser? Voltar, assim que puder voltar, vai ter uma agenda cheia aí. Se tratando de música independente, cara, não dava pra esperar muita coisa, sabe? Talvez também ia ficar igual, sabe? Mesmo sem pandemia. Cleiton, não. Você é um cara da comunicação, você tem que fazer o seu álbum aparecer, porque ficou muito bom. Você sabe que eu gosto do seu trabalho desde o primeiro disco lá atrás, né? Estou fã do seu trabalho, mas, assim, faz esse disco rodar, cara, porque ficou muito bacana, velho. É, a intenção é fazer... Eu não sei como vai ser agora com o retorno, com a possibilidade de retornar, assim, mas... Porque cada época é uma coisa, é um sentimento diferente, né? Então, agora, com essas gravações que eu estou fazendo aqui, talvez a banda seja... Assim, o show talvez seja completamente diferente daquele do episódio veranil. Mas eu vou fazer um apanhado, né? Assim como eu sempre fiz, né? Pega uma música, uma ou duas músicas do primeiro, uma ou duas do segundo e tal, faz uma releitura de uma música aqui e ali e tenta fazer nesse formato. Mas esse novo álbum, eu espero que ele tenha uma cara diferente dos outros mesmo. Mas diferente é diferente mesmo, sabe? Eu quero fazer uma coisa não mais só sobre mim, sabe? Sobre a galera que eu converso, sobre as coisas que me cercam, assim, né? Os comentários, as dúvidas. Então, esse disco novo, ele está mais com essa coisa de outras pessoas, sabe? Então, a gente fica esperando esse novo material aí sair, Cleiton. E, velho, muito obrigado aí pela conversa. Boa sorte com esse álbum 2019 e com esse novo que está para sair aí também. E a gente espera poder ver você tocando logo, logo aí, cara, nos shows no interior do estado de São Paulo. Pô, legal, René. Eu agradeço muito, cara. Agradeço muito pelo espaço, o espaço que você tem dado desde o começo, né? O primeiro disco, o primeiro rabisco de coisa ali. Tamo junto. Então, vamos de som. Episódio Veranil com Cleiton Rolo. Valeu! Episódio Veranil Acordei louco pra encontrar A personagem do meu sonho Com o sol nascendo no maior delay E de uma rádio de raiz Ouvir de longe uns versos soltos Tão desenvoltos Tão desenvoltos A flutuar Com o sol nascendo no maior E de uma rádio de raiz E de uma rádio de raiz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL